Ela não quer compromisso com nada Então vamo que vamo Diferente de tudo que já viveram Por isso que ela se ilude logo Vendo a roleta no cu vários carros Vendo a na pilota de várias motos E aí, está dando um troço E aí, está dando um troço Vem mina vindo de longe pra sentar no colo Do Renan Dini Vem mina vindo de longe pra sentar no colo Do Felipe, do Felipe Roy Vem mina vindo de longe pra sentar no colo Do Renan Dini Vem mina vindo de longe pra sentar no colo Do Felipe, do Felipe Roy Ela não quer compromisso com nada Ela é o forma na zona oeste Daquele jeitão Ela é o forma na zona oeste Daquele jeitão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Vai, bota a pepeca no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Vai, bota a pepeca no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão No chão, vai, bota a pepeca no chão Se nós comer menos de duas bucetas Por semana nós passa até mal Eu não quer compromisso com nada Então vamos que vamos Diferente de tudo que já viveram Por isso que ela se ilude logo Vendo a roleta no cu, vários carros Vendo a pilota de várias motos E aí, estado num troço E aí, estado num troço Termina vindo de longe pra sentar no colo Do Renan Dini Termina vindo de longe pra sentar no colo Do Felipe, o Felipe Rosa Termina vindo de longe pra sentar no colo Do Renan Dini Termina vindo de longe pra sentar no colo Do Felipe, o Felipe Rosa Não quer compromisso com nada Ele eu formar na Zona Oeste Daquele jeitão Ele eu formar na Zona Oeste Daquele jeitão No chão, no chão, no chão Vai, bota a pele pega no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão Bota a pele pega no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão Bota a boteca no chão Se nós comer menos de duas bucetas por semana Nós passa até mal